Essas novinhas não apaiam nada És moça de mão beijada Minha toa que és minha dama Estavas comigo na lama Oh, dá fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina, serei um bom pai Oh, dá fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina, serei um bom pai O amanhã só a Deus pertence Eu quero que escrevamos os dois Eu já não te quero, causa estresse Te quero dentro dos meus lençóis Por isso vem, vem, vem Encosta mais Minha bem, és meu andar e me Sem ti eu nunca vou subir Eu tô relaxado E a prioridade é o nosso casamento Vou dar fato no teu pai Nosso plano vai pro Sky Olha pra mim Com esse babado de tanto amor Só agradeço ao nosso senhor Pela bênção Inspiraste bem aquela tua vizinha Pela bênção A coroa agora é somente tua Essas novinhas não apaiam nada És moça de mão beijada Minha toa que és minha dama Estavas comigo na lama Oh, dá fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina Serei um bom pai Vou dar fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina Serei um bom pai Aceitaste meus defeitos Com todo orgulho Eu pato no peito Vou te chamar e na mulher E contigo unido Nós vamos vencer E essas novinhas Sou tão de passagem Que sacanagem Dessas bandidagens Sou foro baby De muitas miragens De muitas miragens Passagem Mas eu Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Baby Estou aqui pra ti Eu Não vivo sem ti Não vivo sem ti Não vivo sem ti Essas novinhas não apaiam nada És moça de mão beijada Minha toa que és minha dama Estavas comigo na lama Oh, dá fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina Serei um bom pai Oh, dá fato pro teu pai Dá fato pra tua mãe Daqui o teu boi não sai Quero uma menina Serei um bom pai Belo Panorama